Aqui é um outro relato que fala do exército de Napoleão em 1812, que chega à Rússia com 6 mil homens em dezembro do mesmo ano, tá? Então veja, a gente tem um intervalo aí de seis meses, ao invés de ser 600 mil homens, tinham apenas 10 mil homens nesse exército. Então vejam aqui, né, façam a continha aqui para vocês verem a quantidade de mortos em seis meses. E a maioria desses soldados, na realidade, eles morriam por conta do inverno rigoroso na Rússia. Mas o que ocasionou a morte não foi necessariamente esse inverno rigoroso, mas eram porque os botões dos uniformes desses soldados eram feitos de estanho. E o estanho, na realidade, ele é um material que tem uma forma, né, que nós dizemos uma forma alotrópica, ou seja, ele existe um material sólido com arranjos espaciais diferentes. Então aqui vocês podem observar uma estrutura para um tipo de estanho, que é o chamado de estanho branco, e o estanho cinzento apresenta uma estrutura diferente. Então o que acontece? São dois materiais sólidos, é como se a gente pensasse no diamante e no grafite. São duas estruturas de carbono, né, porém com arranjo diferente. A maneira como esses átomos estão ligados, estão, né, espaçados, eles estão distribuídos no espaço é diferente. E o estanho, o que que acontece? A gente tem duas formas, né, dois sólidos aqui diferentes, com arranjos diferentes. E quando a temperatura, ela vai diminuindo lentamente, um arranjo se converte no outro. Então a gente tinha aqui, né, um estanho branco, normalmente é uma temperatura ambiente, e numa temperatura, né, menor, esse estanho branco, ele se converte num estanho cinzento. E o que que acontecia? Por conta do arranjo ser diferente, as propriedades do, apesar da composição química ser a mesma, mas as propriedades são diferentes, porque as propriedades dependem também da maneira como os átomos estão acomodados no espaço. E o fato é que essa estrutura, na realidade, ela fazia com que as propriedades fossem diferentes, e esse material, ele esfarelava. E o fato desse material esfarelar, fez com que esses botões se desintegrassem. E com isso, muitos soldados, na realidade, vieram a óbito por conta do frio, tá? Quem já leu aí o livro Os Botões de Napoleão deve conhecer essa história. Mas por que que eu tô contando isso pra vocês, né? Como que a falta de conhecimento químico, ela é, ela causa impactos na sociedade. É lógico que nós estamos falando num período em que não existia, né, desenvolvimento da ciência e tudo mais, não se tinha esse conhecimento. Mas são pequenos conhecimentos que não necessariamente eu preciso ser químico ou ter uma formação pra saber, né? Então, quando a gente expõe, muitas vezes, ah, vamos ensinar sobre diferentes formas alotópicas, né? Mas será que se eu contextualizar, se eu mostrar exemplos de erros do passado, de coisas que aconteceram, será que esses estudantes não vão absorver esse conteúdo de maneira diferente? Então, é isso que eu queria tratar um pouquinho pra vocês. Como que a gente pode começar a expor um assunto pras pessoas e fazer com que essas pessoas tenham interesse pela química? Seja um estudante de ensino médio, seja um estudante de ensino superior. Não interessa com quem a gente tá lidando, mas como que eu posso tratar o assunto de modo que eu chame a atenção dessas pessoas e faça com que essas pessoas se interessem por química? Porque nesses exemplos, eu tô apenas tentando mostrar pra vocês a importância que a química tem. A química tá envolvida em diversas profissões. Várias profissões, dentre as que eu mencionei, vocês colocaram aqui no chat, o biomédico, o fotógrafo, né? Várias opções, várias profissões, é necessário o conhecimento químico. E hoje a gente tem uma sociedade que é totalmente contrária, né? A gente fala em química, as pessoas, nossa, é muito difícil, né? Você é louca porque você estuda química. E as pessoas não entendem que na realidade a química tá em tudo, né? Na nossa cozinha a química tá presente. Quando a gente faz uma receita, às vezes a gente não entende o que aconteceu porque a gente não tem conhecimento químico. Mas a gente precisa ter essas informações, tá? Então, vamos lá.